Minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta Só bater que eu vou abrir pra você entrar Só bater que eu vou abrir pra você entrar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando, vem Vamos dançar Maranata Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando, vem Vamos dançar Maranata 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 Pode morar aqui Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar aqui Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Eu não imaginava Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui 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 Mas toda glória Eles não dão a ti Eu intercedo a Deus em oração Restaura os meus irmãos Que estão vivendo assim Fala com eles Deus Pois vão te escutar Assim como eu te ouvir Tive que repensar Pra não me corromper Não me contaminar A raiz de todos os males Foi propostas Pra me exaltar Não quero assim Falar com todos Aqueles que ouviram O teu não Pra anunciar o perdão Muda a motivação Canção em adoração De todos que enfim Se venderam Por dó, remi Deus Não abro mão Do meu chamado em ti Não ponho preço Em meus valores Oh não Permita que façam de mim O mercenário Cantando louvores Pois muitos cantam Que é adoração Mas toda glória Eles não dão a ti Eu intercedo a Deus em oração Restaura os meus irmãos Que estão vivendo assim Fala com eles Fala com eles Pois vão te escutar Assim como eu te ouvir Tive que repensar Pra não me corromper Não me contaminar A raiz de todos os males Eles foi propostas Pra me exaltar Não quero assim Falar com todos Aqueles que ouviram O teu não Pra anunciar o perdão Mudar a motivação Canção em adoração De todos que enfim Se venderam Por dó É Deus está escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória O que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por o hino de vitória Vai sobrar motivos Pra você Da glória Glória Preocupa não Toda a tristeza Que tem no seu coração Dará lugar A alegria Que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor É pra você Continuar Deus está escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Deus pensou em todos os detalhes Da tua trajetória O que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar O hino de vitória Você vai ver Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por o hino de vitória Vai sobrar motivos Pra você Você vai ver Da glória 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 Preocupa não Toda a tristeza Que tem no seu coração Dará lugar A alegria Que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor É pra você Continuar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar O escritor Tá escrevendo A sua história Somente Ele vai dizer o dia e a hora O escritor Tá escrevendo A sua história Somente Ele vai dizer o dia e a hora Deus tá escrevendo A sua história Construir uma casa do zero é muito mais fácil Do que pegar uma estrutura já pronta e ter que reformar Mas sei que é necessário Mude o que é Pra ser mudado Tem muita coisa errada Aqui pra consertar A obra vai ser demorada É difícil eu sei Mas essa reforma Mas essa reforma vai te colocar aqui dentro Outra vez Faça o que for necessário Mude o que é pra ser mudado Faça o que eu não sei Meu alicerce Meu alicerce Isso facilitou pra Isso facilitou pra o inimigo Roubar minha coroa Salvação em risco A partir de agora Jesus eu entrego A chave da casa Pois sei que é certo Se tem suas mãos Tem sucesso Começa Começa A obra em mim Derruba tudo Pode reformar És um mestre de obras tão experiente em restaurar E a minha casa é só o Senhor quem sabe reformar Começa Começa A obra em mim E faça com que minha casa seja a referência Que o meu alicerce Seja sustentado com tua presença Que a estrutura da casa Seja a tua palavra firmada em mim Eu sou templo Eu sou casa e morada do Espírito Santo Mas quantas vezes esse privilégio Vou negligenciando Não arrumo as rachaduras E essas infiltrações Vão conter o meu caratê Com a ausência de Cristo em minha casa Eu me acomodei Foi deixando a sujeira entrar Olha onde eu cheguei Mas não é irreversível Com essa reforma Não é possível Com essa reforma Não é possível Leva a água da vida Eu te entrego Te entrego o controle do meu coração Começa 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 Que minha casa Que minha casa seja a referência Que o meu alicerce Seja sustentado com tua presença Que a estrutura da casa Seja a tua palavra firmada em mim Firmada em mim Firmada em mim Pra onde iremos nós? Só tu Só tu tens A vida eterna A vida eterna Tu és o pão Até transborda em mim Até transborda Eu nunca vou Até transborda em mim Só tu tens A vida eterna Tu és o pão Tu és o pão Que desceu Do céu Fonte de vida Emmanuel Emmanuel Com tua glória Sobre mim Enche-me de ti Até transborda Eu nunca vou Me saciar Enche-me de ti Até transborda Até transborda Pra onde iremos nós? Só tu tens As palavras de vida A vida eterna Eterna Pra onde iremos nós? Pra onde iremos nós? Tu és o pão Do céu O Deus Emmanuel Enche-me Enche-me Até transborda Tu és o pão Do céu O Deus Emmanuel Enche-me Enche-me Até transborda Até transborda Até transborda Até transborda Hoje alguém falou seu nome Para mim Que você está sofrendo Tanto assim Coração Tá em pedaços Foi vencido Pelos laços Dessa vida Foi arremessado Contra o cais Açoitado Pelos vendavais Chora Ao peito Grita Alma Procurando A paz Mas Eu sei Jesus te olha E te vê E diz Filho Vou te socorrer Do pó Das cinzas Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só meu nome clamar Sei Sei que os sonhos Se perderão no caminho Estar sozinho E entregue a solidão Mas sou o Deus Que tudo pode Tudo vem Nesse momento Vou abençoar você Eu sei 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 Que havia em seu rosto Pouco a pouco ele desapareceu Diz que tudo está perdido Vai vivendo iludido em fantasias Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora o peito, grita a alma Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz, filho, vou te socorrer Do pó das cinzas eu vou te levantar Sou o teu Deus, é só meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Estar sozinho e entregue a solidão Mas sou Deus que tudo pode, tudo vem Nesse momento vou abençoar você Vou abençoar você Vou abençoar você Eu vou abençoar você Eu vou abençoar você Eu vou abençoar você